Fala Vitineers, beleza? Tudo bem com vocês? No tutorial de hoje eu vou explicar como alterar o local padrão da pasta do OneDrive, exatamente. Por padrão, a pasta OneDrive é criada no disco C, ok? Então eu abri aqui OneDrive, é a primeira vez que eu instalei aqui nessa máquina, eu estou logado também na web, então nós podemos aqui a harddisk C, o usuário e a pasta OneDrive, ok? Então ele está no C dois pontos, mas eu quero transferir ela para o D dois pontos, para o E dois pontos, ok? Não quero que ela fique no C. Então está aqui, C dois pontos, usuários e está aqui a OneDrive, ela está vazia, não sincronizei, nada linda. Então eu vou criar uma pasta aqui, vamos testar o sincronismo, a pasta chamada teste. Então eu vou aqui na web, e está aí ó, criada agora a pasta teste, ela está vazia, eu vou criar uma outra pasta, uma subpassa, também chamado teste, a diferença é o T minúsculo, ok? Então eu vou fechar aqui, minimizar o navegador, acessar o trabalho novamente, e dentro da pasta teste tem uma subpassa chamada teste, ou seja, o sincronismo está ok, beleza? Então o que que temos que fazer para poder colocar na pasta D, ou em outra unidade, a pasta padrão do OneDrive, ok? Então é simples, vou explicar para vocês, vocês vão clicar no OneDrive, vai em configurações, e depois desvincular este computador. Você desvincula a sua conta, então ele fica sem uma conta vinculada, lógico, ao OneDrive, tá bom? Então, feito isso, você fecha, vai aonde a pasta do OneDrive está por padrão, que é no C, o usuário, aí você pega e arrasta, ou copia e cola, nesse caso eu copiei para a unidade E. Então eu quero que ela fique na unidade E, tá bom? E vou excluir aqui a pasta da unidade C. Feito isso, ó, ela está aqui, a pasta padrão, dentro dela vai ter aquela pasta teste, dentro dela vou excluir, né? Vou criar uma nova pasta, chamada o Bitnerd. Ok, pronto. Pasta criada, nova pasta criada dentro da pasta padrão do OneDrive. Agora, você vai no OneDrive, você vai em configurações e contas e adicionar uma conta, tá bom? Então você vai colocar aqui o e-mail que você associou ao OneDrive, tá bom? Então vou colocar aqui, digitar o e-mail que eu criei especificamente para o OneDrive. Após isso, entra, clica em entra e depois você vai colocar a senha. Então eu inserir a senha e clicar em entrar. Aceita, né? O próximo, né? Clique em próximo. Aqui que deve ficar antenado aqui, ó. Sua pasta OneDrive é aquela lá, C2.user, administrador, OneDrive. Então você clica em alterar local e aponta onde está a pasta nova. Pronto, escolheu, nesse caso está na unidade E. Já existe uma pasta OneDrive. Nesse PC, usar essa pasta? Sim. Aí agora, ó, o novo endereço da pasta. Então clica em avançar. Aqui eu vou deixar apenas, vou desmarcar aqui algumas, deixa só aqui, arquivos que não estão em uma pasta. Pronto. Vou deixar isso. Avançar. 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 Mais tarde. Obter o aplicativo móvel. Mais tarde. Abrir a pasta do OneDrive. Tá aí, ó. Unidade E. O OneDrive, ele cria sempre a primeira vez aquela, aquele tutorial, né. Tá aí, ó. A pasta Obitnerge. Aquela pasta teste antiga, eu vou excluir. Pronto. Agora está a nova pasta, Obitnerge. Ela está vazia, ok. Então eu vou voltar aqui para a área virtual. Vou arrastar esse tutorial que o André sempre cria para a pasta Obitnerge. Vou criar uma nova pasta que tem uma chamada, cadê a pasta, pasta, não, vou chamar um, pode ser um documento, um novo documento. Vou chamar Manual. Então temos dois arquivos já para testar o sincronismo. É, ó. Ele já vai atualizar. A introdução está ali. É, atualizou para o Manual. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Viu como é fácil fazer essa mudança, né. É... Da pasta padrão. E assim fica mais fácil, dependendo por um backup. É, até mesmo para colocar essa unidade, essa pasta em outra unidade para facilitar para os backups, ok. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho